Seu filho é do tipo que não sai das redes sociais, mesmo você dando um bronca toda hora, pode estar surgindo uma solução para isso. Eu vou te contar que o TikTok anunciou que vai criar uma função para limitar que os usuários com menores, com menos de 18 anos, possam usar a rede social apenas uma hora por dia. Depois que esse período passar, os jovens vão precisar colocar uma senha para continuar usando o aplicativo. Além disso, o TikTok anunciou que vai criar uma opção de controle parental. Os pais poderão vincular as suas contas à dos filhos e filtrar os conteúdos que aparecem para os pequenos nas redes. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.